O que é a palestra do Dr. Erivaldo? Agradeço ao juiz Erivaldo a gentileza de tão prontamente aceitar o nosso convite para essa palestra. Ele realmente é um dos colegas vocacionados para conciliação. Há muitos anos o juiz Erivaldo atua nessa área, foi precursor da conciliação aqui na nossa quarta região. Os primeiros acordos na área do sistema financeiro de habitação tiveram a participação e a idealização do juiz Erivaldo. E é com muita satisfação que nós o vemos nessa importante missão, vamos chamar assim, de secretário-geral do Conselho da Justiça Federal, que tudo tem a ver com a nossa atividade profissional. Nada acontece sem passar pelo Conselho da Justiça Federal e termos um colega magistrado que conhece a nossa realidade. Para nós é muito importante, em todos os sentidos. Faz com que as decisões sejam mais acertadas e cumpridas tempestivamente. Porque, às vezes, nós sabemos, são tomadas as decisões do Conselho, mas até chegar a nós, até elas se materializarem, até elas se efetivarem, se não tem um secretário-geral ativo e que conheça os trâmites do Judiciário Federal, nada acontece. Então, para nós é muito importante termos o doutor Erivaldo nessa tão importante função. E aqui, especificamente hoje, também, como já dito, por ser um dos maiores conhecedores de conciliação, nosso mestre na conciliação. Por gentileza, doutor Erivaldo, fique à vontade. Agradeço a gentileza das suas palavras, essa saudação calorosa. A recepção de todos os colegas que aqui estão, rever os amigos, é sempre um motivo de muito prazer, nessa correria que a gente fica com as coisas do Conselho, e tão distanciado dos colegas, dos amigos, que me acompanham desde que eu também posse aqui na Quarta Região. É uma honra estar aqui presente e poder aprender com os senhores nesse caminho que foi trilhado das conciliações. Desde 2002, 2003, o desenvolvedor João Batista ainda era advogado da Caixa Econômica Federal. Eu quero, inclusive, dividir com sua excelência o êxito do projeto de conciliação no tribunal, que, em muita medida, deve-se à advocacia da Caixa, que, naquele momento, tinha que se despirta daquela vocação de combatividade no processo judicial, para também se desarmar para a conciliação. Então, foi fundamental a sua participação e a sua contribuição para que a ideia da conciliação vingasse no tribunal. E foi, de fato, eu sempre acho interessante nós fazermos um registro histórico, e eu vou ser bem breve, porque eu sei que os senhores estão ansiosos com o voo, com o trajeto para o aeroporto, enfim. Mas eu sempre tento trazer esse resgate histórico para fazer jus à história mesmo. Nós iniciamos, na quarta região, a trabalhar com conciliação, até antes da existência do próprio CNJ, que, evidentemente, quando chegou e trouxe a conciliação com uma das suas propostas, e que foi uma das suas propostas mais exitosas, a quarta região já estava preparada para receber esse impulso, esse incentivo do tribunal, porque já trabalhava com o tema no primeiro e no segundo grau, quando ninguém imaginava. Poucos tribunais, em 2002, faziam conciliação no segundo grau. Nós fizemos até uma pesquisa na época, e eram poucos tribunais que trabalhavam com o tema no segundo grau. O Tribunal da Quarta Região teve essa ousadia de trazer o tema para o segundo grau, e o fez, inclusive, formalizando numa resolução, que é a Resolução 37, de setembro de 2003, por meio da qual se instituiu o projeto conciliação no Tribunal Federal, apelidado de Projecon. E, tal como nós ficamos, às vezes, um pouco até perplexos com as novidades do Código de Processo Civil em tema de conciliação e mediação, naquela época, dado a grande novidade e um caminho que não havia sido trilhado ainda, estávamos também perplexos sobre como seriam os resultados desse projeto implantado. no Tribunal. E tivemos, então, graças a essas parcerias, que é o que me dá até uma dose de emoção muito grande, de verificar como vocês estão, como todos estamos no caminho certo. Ninguém está pensando em fazer conciliação, ninguém está pensando em fazer uma audiência de conciliação, nós estamos pensando num sistema de conciliação, nós estamos pensando nas pessoas todas que, de alguma forma, interferem nesse sistema de conciliação, os órgãos que interferem no sistema de conciliação, a fala da doutora Gisela, Gisela foi muito esclarecedora em relação a isso, ela articulou bem em relação aos órgãos, e, enfim, atingimos com esse aprendizado uma maturidade. E esse projeto que foi implantado pela Quarta Região e materializado na Resolução 37, ele foi, todos sabem, exitoso, com um percentual muito bom de acordo, que justificou a permanência do projeto, e ele foi aperfeiçoado na Resolução 10 de 2004, e estendeu todo aquele trabalho de conciliação que se fazia só nos processos de segundo grau, e só em processos cujos autores ou réus estavam sediados em Porto Alegre, para facilitar o contato, se estendeu depois para os demais estados, inclusive para o interior dos demais estados, e, evidentemente, todos imaginam o quanto isso significou de esforço, de reuniões, de preparação, para que se implantasse novamente um projeto dessa forma tão audacioso. E implantou-se e vingou, de certa forma, esse projeto, que ele cuidou de seus atores, nós, todos, como seus atores, cuidamos de incluir outros temas e outras ações que fizeram da Quarta Região precursora em várias ações, em várias outras matérias que se fez conciliação, como danos morais, ações de desapropriação, FGTS, expurgos, inflacionários, poupança, planos econômicos, crédito comercial, as ações previdenciárias, os conselhos profissionais e as suas execuções fiscais, a desapropriação da BR-101, que hoje aqui foi falado alguns detalhes desse belíssimo trabalho, as audiências de conciliação em ações de medicamentos, e ações interessantíssimas, como essa das perícias médicas e conciliações, e as conciliações por videoconferência, enfim. Atingimos uma maturidade que nos habilita a vara de conciliação, não posso deixar de enaltecer essa ideia da vara de conciliação de Porto Alegre, porque nós temos agora uma estrutura de vara para tocar um projeto de conciliação, eu achei magnífica a ideia e criativa, porque se nós não temos uma lei específica que cria cargos, uma estrutura específica para conciliação, mas nós temos essa possibilidade, que termina alcançando resultados muito interessantes. De há muito, nós superamos, acho que todos aqui estão cientes disso, a ideia de que a prevalência do interesse público na Justiça Federal, como é muito presente, estaria em viabilizar as conciliações. Acho que nós vemos provas de que isso está vencido, e muito pelo contrário, às vezes, o próprio acordo feito em conciliação é que está a preservar mais o interesse público do que a própria sentença. E nós caminhamos, amadurecemos, aprendemos a fazer audiências de conciliações, dominamos hoje com muito mais profissionalismo os princípios que envolvem a conciliação, princípios hoje que estão no próprio Código de Processo Civil, o novo Código. Então, nós tivemos também, além dessa prática, nós tivemos aí um verdadeiro marco regulatório, digamos assim, da conciliação na Justiça Federal. Isso implica dizer que ganhamos com a Resolução 125 do CNJ, que, em alguma medida, impulsionou a estruturação ou a criação dessas estruturas de conciliação no âmbito dos tribunais do Brasil todo, especialmente dos tribunais federais. A resolução que foi depois aperfeiçoada com uma emenda 1, que tornou até mais acessível, mais aplicável ainda à Justiça Federal. E agora, que está, talvez, a reclamar uma nova atualização frente às novidades trazidas pelo Código de Processo. A recomendação 50 do CNJ, que estimula a acompanhar o índice de satisfação do judicionado em relação às audiências de conciliação, acho interessantíssima essa recomendação, causou, num primeiro momento, alguma resistência dos colegas, de alguns colegas, mas me parece que medir o índice de satisfação é até um indicador para que nós possamos aprimorar as nossas ações. Vem o novo código e traz, a meu ver, incorpora em grande parte algumas disposições da resolução 125 do CNJ, me parece que incorpora em grande parte aquilo que nós já vínhamos fazendo em termos de conciliação, mas ele estabelece algumas regras que talvez nós tenhamos que refletir bastante. A figura do conselhador, a figura do mediador, como que se regulamenta isso no âmbito da Justiça Federal, esse trabalho, ele foi profissionalizado, digamos assim, no âmbito do Poder Judiciário. Nós talvez tenhamos alguma dificuldade de entender como isso vai se confirmar na prática, é necessário que nós façamos algumas reuniões de trabalho sobre isso. E temos a sorte de ter o ministro Neves Cordeiro à frente desse trabalho no CNJ e que vai fazer essa interlocução com a Justiça Federal nesse trabalho de adaptação da Resolução 125 frente ao novo código. E já estamos, o Conselho da Justiça Federal está à disposição para esse trabalho e para fazer essa interlocução, já que é o órgão central do sistema da Justiça Federal e que, naturalmente, é onde se discutem essas questões. talvez, temos que trabalhar com essa ideia, talvez, há uma possibilidade de nós termos, talvez, uma resolução própria da Justiça Federal que discipline com a especificidade que nós temos de ter o desenvolvimento das conciliações e, talvez, da mediação na Justiça Federal. Nós, no Conselho da Justiça Federal, já demos um passo recentemente com a aprovação da Resolução 313 que estabelece a gestão da estratégia da Justiça Federal porque ela adota como um macro desafio a solução de conflito por meio da conciliação. Então, esse macro desafio tem que ser desdobrado em algumas ações e esse desdobramento em algumas ações implica essa interlocução com todos os atores da Justiça Federal que tratam da conciliação. isso é uma experiência que eu tenho tido no Conselho. Todas essas regras, essas normas, essas resoluções que provocam mudanças, interferem no funcionamento ou interferem no nosso caso, vai dizer respeito muito ao sistema de conciliação da Justiça Federal tem que ser feito ouvindo todos os atores, ouvindo todos que trabalham com a conciliação. Então, nesse momento, acho que todos é quase que um chamado a contribuir para essa interpretação do código segundo as nossas necessidades na Justiça Federal. essa resolução do planejamento estratégico, se alguém não teve ainda oportunidade de ver, eu recomendo, ela tem um dispositivo que cria um conselho gestor da estratégia que é formado pelo presidente do conselho, presidente do CJF, e pelos presidentes dos tribunais. aqui são as autoridades que mais, e outros integrantes também. Mas, em função da representatividade, presidente do conselho, corredor geral da Justiça Federal e presidente dos tribunais, em função das atribuições que foram dadas a esse órgão da estratégia da Justiça Federal, eu destaco aqui a formulação de políticas, diretrizes e recomendações para o aperfeiçoamento da Justiça Federal, eu entendo que esse órgão dentro do conselho e dentro do sistema da Justiça Federal, ele é o órgão para onde nós podemos encaminhar todas essas nossas sugestões, essas nossas inquietações para que ali se traduzam em propostas, em encaminhamentos. e nós teremos já no dia 27, no dia 27, é o dia da sessão, pela manhã, a primeira reunião do Cogeste. E eu vou tomar liberdade, como participarei da reunião, de provocar essa discussão a respeito dessa questão da resolução 125 à frente do novo código de processo. como havia assumido o compromisso de ser breve, eu já vou encaminhando para o final, me disponho a atendê-los naquilo que houver de questionamentos, mas eu gostaria de concluir dizendo que diante da evolução que nós tivemos das conciliações na Justiça Federal, tanto do ponto de vista normativo, quanto do ponto de vista prático, com a implementação da cultura da conciliação na Justiça Federal, penso em um momento de uma reflexão sobre esses desafios que se apresentam. O primeiro deles, a meu ver, é dar cumprimento a esse plano estratégico da Justiça Federal. O plano estratégico da Justiça Federal com os seus macro desafios, a conciliação, ela está muito presente nesse plano estratégico. E nós precisamos, então, dar vida a essas propostas normativas que estão na resolução que cria a estratégia da Justiça Federal e que exige para a sua realização, a meu ver, uma maior participação dos órgãos de conciliação já em funcionamento na formulação de políticas públicas. E um outro desafio, a meu ver, é interpretar e compreender o alcance das alterações trazidas pelo novo Código. Em certa medida, legitima todo esse avanço que nós tivemos na Justiça Federal em termos de conciliação, mas em função das suas peculiaridades, ou seja, das peculiaridades da Justiça Federal, impõe-se, talvez, regramentos específicos em relação à atuação dos órgãos de conciliação da Justiça Federal. Eu penso que a formação do nosso conciliador ou do nosso mediador, nós não podemos afastar a possibilidade do próprio juiz também ser conciliador, muito embora o Código, nessa inovação, no Código Processo, ele não afaste essa possibilidade, ele também não diz que isso é possível expressamente. Mas uma leitura contextualizada, uma leitura que dê funcionalidade a esse dispositivo, nós podemos, talvez, interpretar dessa forma e podemos fazer isso por meio da resolução que vai regulamentar. Então, eu penso que é o momento de provocarmos, sim, o Conselho da Justiça Federal. Tenho falado disso com o ministro NERF a respeito disso, e ele está aberto a essa possibilidade, de nós tratarmos no Conselho desse processo, o Conselho como órgão central do sistema da Justiça Federal. e contribuir com o CNJ, com o próprio CNJ, que é um órgão central aí do sistema da Justiça Nacional, porque é uma tarefa das mais pesadas para o CNJ, na minha percepção, fazer esse tipo de regulamentação. o tipo de regulamentação, a regulamentação feita nessa resolução do 135. E tantas outras que o CNJ fez, não se faz, isso não acontece sem muita discussão, sem muito gasto de energia, sem algumas insatisfações, alguém que viu a sua vírgula não foi acatada, nessa ou naquela disposição. Isso tudo é muito desgastante. e nós podemos, com a nossa experiência, dizer para o CNJ aquilo que funciona e aquilo que não funciona em termos de conciliação. Nós não podemos nos dar ao luxo de fugir desse debate, para que não venha uma norma que nós depois tenhamos que pedir alguma ressalva, algo desse tipo. Acho que é o momento de nós participarmos, participarmos ativamente e nas tratativas que eu tenho tido no CNJ, tanto com o conselheiro Emanuel, quanto com o juiz auxiliar o André Goma, que está à frente desse tema lá no CNJ, eu posso testemunhar que o CNJ está receptivo a essas ideias que vêm da Justiça Federal. Portanto, é a nossa responsabilidade participar desse momento histórico, que é de traduzir os anseios do novo Código, numa norma que possa ser aplicável e funcional para a Justiça Federal. Cumprindo o meu compromisso de ser breve, eram essas as minhas considerações, ficando à disposição dos senhores para qualquer outro debate esclarecimento. muito obrigado, José de Valdez. Vossa Excelência, como já havia dito antes, para nós é um ícone em termos de conciliação e Vossa Excelência está no lugar certo, conforme já havia mencionado. Somos muito gratos por ter se disposto a ficar conosco aqui e nos dar essa satisfação do seu convívio, da sua palestra. Eu só começaria a fazer uma créscima, pois é, desembargador, que é, assim, o meu sincero agradecimento a todos os colegas que, de alguma forma, são prejudicados com a minha ausência, lá na minha jurisdição, todo o tempo que eu fiquei fora, o tribunal, pela paciência de ter me liberado todo esse período. Não é, eu sei que não é fácil, causa um, tanto tempo fora da jurisdição. Então, fica aqui o meu sincero agradecimento pela compreensão que eu sempre tive no tribunal, sempre tive. No seu caso, está mais justificado e compensado. Colegas, alguma colocação que querem fazer ao juiz Erivaldo? Fique à vontade. Bom, então, estamos chegando ao final do nosso primeiro encontro do Sejuscom. Tenho certeza que outros mais ocorrerão, não mais sob a minha gestão, e sim do colega Vitor Laus, que vai assumir agora a coordenação. E eu ainda tenho um tempinho de trabalho pela frente, até o dia 19 de junho, ainda estou aqui com os senhores no que diz respeito à conciliação. E tenho só a agradecer esse convívio, essa participação de todos, essa vontade de fazer as coisas acontecerem. Não poderia deixar de agradecer nesse momento aqui em público, porque eu acho que não vou ter outra oportunidade de estar em um evento na condição de coordenador. O grande apoio, o grande auxílio inestimável auxílio, senão eu não teria feito o que eu consegui, embora seja pouco ainda, dado o tamanho da conciliação, sem o auxílio da minha equipe. Aqui eu tenho três integrantes da minha equipe, a Rosana, inestimável, o Aldi e a Eliane. Então, cada um dentro da sua área de atividades foram indispensáveis, são indispensáveis para a conciliação da quarta região. Não consigo imaginar a conciliação sem a participação de colegas tão dedicados quanto vocês. e eu fiquei sabendo da Eliane que ela deixou o grupo recentemente, mas ela está totalmente à disposição na atividade que ela adora fazer e que faz muito bem, assim, faz com o coração, que é a instrução, as aulas aos conciliadores. Ela coordena os nossos cursos e ministra as aulas. Tive a oportunidade de participar desses cursos na abertura e depois também ficava por um bom tempo e realmente os nossos conciliadores são muito qualificados graças à atuação da nossa colega, da nossa equipe como um todo, mas ela especificamente que atua nessa área tão importante que é a área da formação. A Rossana é incansável, eu brinco com ela assim, a gente pede uma coisa e ela vem com duas, duas melhores, e o Aldi também é o substituto da Rossana, e o que me auxilia mais diretamente nas grandes audiências de conciliação. Enfim, todos vocês são muito importantes, eu tenho uma grande admiração pela Justiça Federal, pelos juízes federais, eu não fui juiz federal, eu ingressei no Tribunal pela Advocacia, eu fui advogado público, isso sim, Caixa Econômica Federal, e depois vim para a magistratura faz 11 anos. Então, o juiz federal nunca fui, magistrado, hoje me considero, depois desse tempo todo, aprendendo com os senhores e exercendo também a jurisdição dentro da minha competência. Mas, sempre como advogado, eu contratava diretamente com a Justiça Federal, porque o Fórum Privilegiado da Caixa me fazia com que eu contratasse, eu sempre tive essa admiração muito grande pelo juiz federal, e fico muito feliz de poder, hoje, estar com os senhores, estar compartilhando com os senhores essa atividade profissional e constatar, realmente, que toda aquela admiração que eu tinha enquanto advogado, porque o advogado sempre fica naquela expectativa da decisão do magistrado, todo o trabalho dele é em função da decisão do magistrado. E nós, quando magistrados, mudamos de atividade, procuramos buscar fazer algo parecido, que se aproxime daquele magistrado que a gente tinha como exemplo. E, no meu caso, são os senhores que eu aprendi a admirar desde que comecei a atuar na Justiça Federal, e isso já faz mais de 30 anos. Então, muito obrigado pelo convívio, muito obrigado por me ajudarem a cumprir as metas da conciliação, que eu jamais teria cumprido sem a participação dos senhores. O nosso tribunal é considerado um tribunal de excelência em conciliação, já recebeu vários prêmios, prêmios que são de todos nós, obviamente. Não é prêmio de alguém, é um prêmio da nossa instituição, mas graças ao esforço de todos vocês. Muito obrigado e espero que a gente agora se encontre em outras atividades, aí na parte mais dos juizados, que eu vou agora passar a trabalhar mais diretamente com os colegas dos juizados especiais, federais, com as turmas recursosais, mas tudo é justiça, tudo é judiciário federal. E, para a minha satisfação, ainda vou continuar atuando aqui com os senhores e aprendendo muito. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.